O meu, falando de amor Quantos você já amou, poucas amei e vencei Quando me lembro de alguém só da você Quantos você já beijou, eu só beijei quem amei Vai se juntar quem amei, não dá a você O que é que você tem, tem, que as outras não tem De onde você vem, vem, vem Sabe, o beijo...